No vídeo anterior, então, a gente viu como mudar o nome do site e ter uma URL um pouco mais amigável. Só que a gente também quer criar um domínio para o nosso site, um domínio próprio. E como fazer isso? Basta que a gente venha aqui em Domain Management e nessa parte Custom Domains é onde a gente consegue adicionar os domínios que a gente deseja, ok? Eu já tenho aqui nessa aba pronta, que é o do meu blog, então, williamhielsen.com.br, já é o meu blog mesmo funcionando em cima dessa URL. Então, como eu fiz? Eu adicionei tanto sem www como com o www. Por quê? Porque assim eu garanto que se acessar por um ou por outro, vai cair direitinho no meu site, ok? E aí, o que eu faço é, eu defini que esse aqui sem o www é o primário e todos os outros redirecionam para ele. Então, se eu vir aqui e clicar nas três bolinhas, eu tenho a opção de setar como domínio primário, que foi o que eu fiz nesse daqui. E reparem que quando eu botei esses domínios, nesse aqui ele mostrou DNS Zone. Aqui já está verde, porque já está funcionando, o DNS já propagou, mas no momento que você colocar, o DNS ainda não vai ter propagado. Ele vai mostrar uma exclamação amarela e escrito aqui DNS Zone. Basta que você clique nesse DNS Zone, ele vai abrir essa página, aqui tem outros recordes meus que já estão determinados, mas o que vai importar para você é essa parte aqui, Name Servers. Ele vai apontar quatro Name Servers aqui, que são os quatro DNS que você precisa cadastrar dentro do seu sistema de domínios. Então, por exemplo, eu tenho aqui o registro BR, que é onde eu tenho o site .com.br, e dentro do registro BR, eu tenho o meu site, eu tenho a parte de DNS. Nessa parte de DNS, eu tenho aqui, reparem, os quatro DNS lá do Netlify. Então, eu cliquei em alterar DNS e preenchi um a um, ok? Depois de feito isso, eu espero um tempinho até que ele se propague. E como eu vou saber se propagou ou não? Ele vai mostrar para a gente aquele aviso dentro do nosso site. Então, eu tenho aqui dentro do williamhusten.com.br, opa, aqui em Domain Settings, ele vai ter aqui verdinho indicando que sim, já propagou, ok? Então, ele já está funcionando normal. Como a gente vai fazer para esse foro ou portfólio? Esse foro ou portfólio, eu quero que ele seja dentro do meu domínio do williamhusten.com.br. Então, eu vou criar ele como se fosse um subdomínio. Por quê? Porque através do subdomínio, depois eu consigo fazer um redirect para ele funcionar como um domínio dentro do meu domínio do williamhusten.com.br. Então, eu vou botar aqui foro ou traço portfólio ponto williamhusten.com.br e vou salvar, ok? Feito isso, reparem, ele fez aquilo que eu disse para vocês. Ele apareceu aqui a exclamaçãozinha amarela pedindo para checar a configuração de DNS. Quando eu clicar aqui, ele já identificou que o meu DNS já estava no Netlify. Eu vou simplesmente clicar em criar DNS records. Quando ele fizer isso, ele vai criar para mim. Eu vou dar um refresh na página. A internet aparentemente está meio lenta aqui. Olha, está demorando bastante para fazer esse refresh. Pronto, já fez. Ele ainda não checou o DNS. Isso significa que demora um tempinho para propagar. Em geral, é um pouquinho rápido. Não demora muito porque a primeira URL já está propagada. O williamhusten.com.br já está propagado. Mas, como você vai estar fazendo pela primeira vez com um domínio próprio, vai demorar um pouquinho. Espera aí, não tenha pressa. Em geral, eles pedem para esperar pelo menos 24 horas. Eu reparei que em uma, duas horas já estava tudo pronto. Mas, vocês esperem um pouquinho que aí ele passa a funcionar. Eu vou tentar abrir a URL. Provavelmente, ele já vai e já foi mesmo. Foro, taço, portfólio, williamhusten.com.br Depois, a gente vai aprender como fazer para isso regirecionar. Ou seja, ao invés de ser um subdomínio, ficar assim como Foro ou Portfólio. Eu vou mostrar para vocês, num outro vídeo, como fazer isso. Mas, então, nesse vídeo fica entendido como fazer para criar um domínio próprio. A gente vem em Domain Management, aqui a gente cadastra o domínio que deseja, com e sem o DNS, ok? Com e sem o www, ok? Ele vai aparecer aquele aviso do DNS Configuration. Você vai clicar, ele vai aparecer a parte do Name Servers, e você vai preencher lá no registro BR ou onde vocês tiverem cadastrados os domínios, comprados os domínios de vocês, ok? É isso. Bem simples e prático. Só lembrar de ter calma até o DNS propagar.